Fala, gurizada! Tudo bom? Eu sou o Enter, do quarto A de edificações, e hoje eu vou falar um pouco sobre ler, ou ler. Assim, não existe uma pronúncia exata para a palavra, mas significa... Ler, ou ler, né? Uma sigla que significa lesões por esforços repetitivos, que são lesões nos ossos, ou nos músculos, ou nos nervos, que são causadas por movimentos repentinos na nossa jornada de trabalho, né? E hoje eu vou falar como prevenir, né? E como solucioná-los. Então, gente, essas lesões, elas têm como causa um movimento repetitivo, repentino, né? Na jornada de trabalho. A gente pode evitar de que forma? Ou a gente pode fazer pausas, né? Fazer alongamento, antes, durante, depois da nossa jornada de trabalho, né? Ou então a gente pode, por exemplo, eu sou lá o armador da obra, né? Vamos supor. E aí eu tô lá, né? Manhã inteira. Durante a tarde, o meu supervisor, ele pode, sei lá, colocar João no meu lugar, e eu posso exercer outra função, pra mim ficar o dia inteiro, né? Lá, exercendo a mesma ação, repentinamente. E o que vem na minha mente, é importante citar, é aquela cena do filme Tempos Modernos, em que o Chaplin tá lá, exercendo a mesma função, e daí depois que ele para de exercer aquilo lá, ele continua fazendo, sabe? Ele, tipo... Ai, gente, eu não sei explicar, mas eu vou colocar o trecho aí, pra vocês assistirem. Então, gente, essas lesões, né? Que podem ser dor nos ossos, rigidez nos membros, formigamento, né? Elas podem ser tratadas com fisioterapia ou medicamento. Geralmente, são curáveis, né? Essas dores. Mas, geralmente, tem que fazer um tratamento meio longo, né? Por exemplo, a minha mãe... A minha mãe, ela tem síndrome do túnel do carpo, e ela desenvolveu por movimentos repetitivos, né? E aí, hoje ela toma medicamento, mas já faz muito tempo que ela toma, porque a cada vez que ela vai lá, o médico tenta reduzir a dose do remédio dela, mas tem que ser uma redução nem tão significativa, porque senão ela sente a dor, né? Então, cada vez que ela vai lá, ele reduz um pouco da dose do remédio, mas aí, se ele reduzir muito, ela começa a sentir a dor de novo. Então, cada vez que ela vai lá, ela reduz um pouco até tentar estabilizar e parar de tomar o remédio, mas, assim, é complicado, porque, segundo a minha mãe, as dores que ela sente são muito fortes, e, assim, todo dia, sabe? Mesmo que ela não faça mais o movimento, ela ainda sente a dor. Sem mais delongas, basicamente é isso. É tratado com fisioterapia, a causa é o movimento repetitivo na jornada de trabalho. É isso, gente. Obrigado por assistir e até a próxima! O Chaplin, ele tá lá exercendo... Eu não lembro exatamente o que ele faz, mas eu sei que ele tá lá... Tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Eu não lembro, mas eu sei que ele tá lá... Obrigado.